Com a chegada do verão, o fantasma da falta de água e também da qualidade duvidosa desse bem indispensável à vida, que chega às residências com cheiro ruim e cor escura, começam a assombrar a população erestinense, marcada em função dessa situação se repetir ano após ano. Na manhã desta terça-feira, com a chegada da estação mais quente do ano e prenúncio de estiagem na região do Alto Uruguai, não foi diferente e muitas famílias de Erechim acordaram com água escura ou falta dela em suas torneiras e chuveiros. Uma moradora relatou sua situação por meio de um vídeo nas redes sociais do Grupo Bom Dia, com o seguinte comentário, aqui não precisa nem fazer café, que situação? Outra que possui caixa d'água em casa enviou um vídeo logo após puxar a descarga, demonstrando a cor da água que estava saindo. Segundo o gestor da Corsã de Erechim, a água suja ocorre quando rompe uma rede, onde automaticamente algum resíduo vai para os canos. Conforme o profissional, abre aspas, devido à falta de energia elétrica, no horário de maior consumo da cidade, esvaziou todos os reservatórios e tubulações. No retorno dessa água, fez um arrastramento em tudo que estava na parede, indo para os imóveis. Fizemos um trabalho de expurgo nas redes, abrimos os quadros e hidrantes, e nosso pessoal trabalhou durante a madrugada e continua trabalhando. A água é tratada, sai limpinha, e infelizmente esse arrastro acontece sempre que ocorre esvaziamento dos reservatórios e das redes. Fecha aspas. A comunidade aguarda para que a situação seja regularizada.